e de grande 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 dadapa salve galera aqui do meu canal salve primas uma divisão sim da hora moleque hoje é que eu tô fazendo meu canal né tá ligado aqui como é meu canal então eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês só como é e vai ser de bike então pode de tudo tudo que a gente quiser aqui né aqui vai ser só a abertura tá ligado vocês podem ver aqui eu tenho duas bike do grau vou botar aí as fotos dela no vídeo A edição, né? Colaborar Então, galera Se vocês aí Comentar a coisa que eu posso trazer Eu trago um bocado de coisa Já tem uma ideia aqui Que eu posso trazer Amanhã Amanhã eu acho que eu vou fazer É Vocês devem saber aí Mas vai do aí Tá ligado, né? Então, vou fazer um vídeo aqui pra vocês Tá ligado? Eu tô querendo começar no YouTube Que é um sonho meu, né? Vocês podem ver Eu sonho Sonho é sonho, né? Que todo mundo pode realizar Alguma hora Então Eu vou mostrar minhas bikes do Grau Como vocês podem ver Hum Hum Como vocês podem perceber, né? Vou trazer minhas bikes do Grau Pra vocês verem Mendo Um É isso aqui Como vocês podem perceber Essa aqui é minha antiga bike do Grau Antiga Como vocês podem ver Que é um Ario 24 Não tem como vocês podem perceber Um Ario 24 Então Essa aqui era minha antiga bike do Grau Minha antiga aí, ó Eu fiz esse detalhe aqui na caia dela Como vocês podem perceber Eu fiz esse detalhe aqui Que eu botei de preto, ó Aí, ó É, ficou bacana Ela de vermelho Só que eu tenho outra novidade Outra Que essa daqui, ó Essa daqui é chave do bagulho Essa daqui É outra bike do Grau Como eu não sei empinar ainda direito Eu tô aprendendo, hein? Como eu não sei empinar direito ainda Eu vou fazer um vídeo pra vocês Só pra vocês verem Eu empinando Hum Empinando de bike Né? Essa daqui é zica Essa daqui é zica ela Olha como vocês podem perceber, ó Aqui é Temos amortecedor No meio E aqui também na frente, ó Ela é em macho, né? Como vocês podem perceber Eu sabia dar grau nela Só que eu não sei mais Porque eu já tenho um tempo Andando com essa Ela pode estar meio suja hoje Tem que hoje eu sair nela, né? Vocês podem perceber Não repara não É Só que eu tento, tento, tento Dar grau nessa daqui Então Nessa daqui, ó Eu vou adapter nela Esses ferrinhos aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas eu adaptei ferrinho Tipo Nesse daqui, ó Esses ferro aqui, ó Ó Tem? Pra triscar no chão Aqui é um aro 26, galera Como vocês podem ver, ó Um aro 26 Pra quem não entende bike ainda Que é um aro 26 E ela tem 7 marchas Quer dizer Ela tem marcha, ó Desse lado, ó Aí, ó Vocês podem perceber Essa daqui Eu vou fazer 9 modificações Vocês podem botar aí Nos comentários O que eu posso botar nela Do jeito que vocês gostam O que eu posso botar nela Então Essa daqui, ó Essa daqui, galera É minha 2 bike do grau, né? Como vocês podem perceber 2 bike do grau Então Eu vou Deixa eu se posicionar Então Então Como vocês podem perceber Aqui, né? Essa daqui é Minha 2 bike do grau Agora eu vou aqui Pra frente Então, né, galera? Como vocês podem perceber Ela é minha 2 bike do grau, né? Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Lá, cão Comente aí O que vocês Posso modificar Naquela bike Como eu posso Modificar ela Então Se você gostou Dessa abertura aqui Aqui é Glace Vlogs Não Sou Não be aí, né? Glace Vlogs Apresentando Eu sou de Não sei Não sei Não sei Não Importa você não Se você gostou Desse vídeo Compartilha com seus amigos Que vai sair Vários vídeos Dentro de um dia Dentro de um dia Pelo menos Três vídeos Três vídeos Cada dia Três vídeos Então Eu ainda tenho Um Não Então Se você gostou Desse vídeo Deixa um like E se inscreve Se inscreve Nesse bagulho Deve o meu like Ativa o botão De notificação Para receber vários vídeos Se inscreve Aqui Aqui sou eu Meu rosto É só fake Mas É nóis Então Se você gostou Deixa um like Se inscreve Valeu Fui